A entrevista ao G-Show, ela conta o que espera da reta final da novela das seis e constata, foi tudo lindo. Confira, Kefra interpretou a espevitada Mariane, em Espelho da Vida, foto, Isabela Pinheiro, G-Show. Apesar de ter a experiência como atriz, Espelho da Vida é o primeiro trabalho na televisão. Ela já confessou que fazer uma novela era um de seus maiores sonhos. Agora, que ele foi realizado, ela comenta que a experiência acabou sendo melhor do que ela esperava, Kefra, profissionalmente, foi o desapego e a ideia. De jogar em cena com colegas de uma maneira improvisada e sem nada tão decidido que não possa mudar, por ser uma obra aberta. E pessoalmente foi sobre realmente gostar de ser desafiada, ao receber os capítulos a cada semana tive que entender o caminho da personagem. É muito bom desafiar-se o tempo todo, Gavin James e Kefra nos bastidores de Espelho da Vida, foto, Fabiano Bataglin, G-Show em Espelho da Vida, Mariane é uma famosa atriz de televisão, que viaja até Rosa Branca para gravar o filme Amor Infinito. Lá, ela amadurece e aprende o que é o verdadeiro amor com o advogado Marcelo, Nicolas Antunes, o seu, gravata, Kefra, acho. Que a Mariane começou de uma maneira muito egocêntrica e fútil, preocupada somente com a imagem midiática que ela tinha. Ao longo da trama, ela foi se envolvendo e descobrindo o amor de verdade com o Marcelo, e isso acabou. Ajudando em sua transformação, ela ficou mais vulnerável a sentir coisas com as quais não estava acostumada antes. Acho que ela evoluiu, apesar de ter um jeitinho atrapalhado. Ela descobriu o amor verdadeiro, Kefra mostra com exclusividade para o G-Show como se transforma em Mariane, sua personagem em Espelho da Vida, foto, Arthur Menina, G-Show. Segundo a atriz, trabalhar com Elizabeth Jean foi uma realização à parte, ela conseguiu fazer uma linda história com mistério e muito amor envolvido. Criou personagens com personalidades muito bem desenvolvidas, foi tudo lindo, Reveja a trajetória de Mariane em Espelho da Vida Conheça Mariane, personagem de Kefra em Espelho da Vida. Mariane se incomoda com o amor de Alain por Cris Mariane, disfarça a decepção na frente de Cris, Bola e Michel Mariane chega à Rosa Branca, e a cidade fica em polvorosa. Mariane arma para conseguir o papel de Júlia Maur César e Mariane causam alvoroço ao saírem de casa. Mariane e Josi vibram com o fim do noivado de Alain e Cris Mariane se insinua para Marcelo Mariane. E Josi entram na casa de Júlia Castelo Mariane, tem encontro com Marcelo Marcelo, beija Mariane Marcelo, pede Mariane em casamento Mariane, comemora por ser a substituta de Cris Alain, anuncia que Mariane interpretará Júlia em seu filme, Josi acusa Mariane e diz que foi obrigada a contar o segredo de Gigi. Mariane e Josi retomam sua amizade. Mariane e Josi pedem desculpas a Gigi, que faz as pazes com elas. Esquefra como Mariana e Espelho da Vida, foto, João Miguel Jr., Globo se prepare para as emoções finais de Espelho da Vida Coração Crescendo.